Esta semana, Camilis, o implacável, enfiou o barrete aos seus dançarinos. Atenção aos chapéus. Estes chapéus têm em vida própria. Chapéus há muito, seu Palermo, já lá dizia outro. Corpo mais atrás. Dúbria. Isso. Está correu bem, não está? Uma dança, assim, muito sensual. Estou num touro, ótima. Estás, boa. Quando eu sabia que ia ser brother, adorei mesmo a ideia, porque estão a ver o estilo, não está? Tem tudo a ver com a dança, porque a coreografia é praticamente como o chapéu. Não, a tirar, a pôr, a tirar. Claro que tem qualidade e tem capacidade. Tenho é que fazer, não é? Tens a trabalhar. Vai, mora! Vira com o corpo e estica-se no braço. Acho que estas coreografias têm sido muito giras e estou muito motivada. Seis, seis, um, um, isso mesmo. Eu nunca vim para aqui, nunca, com o espírito de competição. Ganhar é sempre satisfatório, não é? Seja o que for. Se não ganhar... Seja o que 40 anos. Se não ganhar... Seja o que for. 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 Obrigada.